O Náutico acaba de anunciar um estrangeiro que já passou na Ilha do Retiro sem deixar saudades. Nesse vídeo, uma atualização completa sobre o hoje do Santa Cruz Futebol Clube. E um campeonato inteiro vai parar porque meteram a mão no juiz. Senta, prepara um Sanduba, um Beirute daquele bem caprichado que deu fome. Olá meus amigos, ligados aqui no nosso canal WA Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação, muita opinião sem ficar em cima do muro. Seja muito bem-vindo para você que está conhecendo agora o nosso canal. Meu boa noite, meu boa tarde, meu bom dia. Vamos chegar aí com um caminhão de informações. Olha, hoje é um vídeo muito especial para a torcida do Santa Cruz. Eu solicitei aqui de um convidado que ele fizesse um raio-x completo do Santa Cruz até a data de hoje. Quem contratou, quem não contratou, o que vai fazer, o que não vai fazer. Tudo você vai ficar sabendo aqui no nosso canal. E atenção, o Náutico com dupla de ataque e ex-esporte para o campeonato pernambucano. Anunciou agora há pouco um estrangeiro. E vai ter um campeonato aí que será paralisado porque o árbitro foi agredido, gente. Você vai saber tudo isso a partir de agora. Mas antes, você tem a chance de fazer com que o YouTube, essa plataforma maravilhosa, indique o nosso canal para outras pessoas. Fazendo isso aqui, deixa o like, quem não é inscrito é nosso convidado para se inscrever no canal e aperte o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, gente, que é um Pix que você pode ajudar o repórter, ajudar o canal e incentivar o nosso trabalho. Eu lembro, qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade com o QR Code, aqui na tela tem o endereço do Pix, que é o WELAraújo.com que fica aqui na descrição em todos os nossos vídeos. Está combinado? Ajuda o repórter, quem ajuda eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Hoje vamos fazer o Eronides AC. Eronides AC, que fez uma doação aqui para o nosso canal. Muito obrigado, amigo. Você está incentivando o nosso trabalho. E você, já ajudou? Bom, valeu. Vamos lá, gente. Eu quero começar o vídeo de hoje. Tem uma matéria especial do Santa Cruz. Todas as contratações, tudo que vai acontecer, eu vou mostrar já, já. Mas essa notícia aqui, eu fiquei doente. Olha aí. A Federação Turca de Futebol adiou indefinidamente os jogos de todas as ligas do país após o violento ataque a um árbitro em um jogo da Superliga entre... Agora o nome do time é de lascar, viu? Alcaraguaçu e Rizespor. Na segunda-feira, dia 11. Após o empate de 1x1 no estádio Eliaman, em Ankara, o presidente do clube turco, Faruk Koka, eita seu Koka, correu para o campo e deu um soco no rosto do árbitro Halil Mutmeler. O juiz caiu no chão imediatamente após o golpe e foi chutado por pelo menos dois indivíduos. O árbitro, licenciado pela FIFA, acabou sendo colocado de pé com a ajuda de vários jogadores e seguranças e foi retirado de campo. Olha a imagem aí. Olha o absurdo. O agressor disse, abre aspas, não se lembra das ações. O árbitro foi hospitalizado. Rapaz, esses caras que gostam de bater nos outros e dar uma amnésia, podia acontecer a mesma coisa com ele, né rapaz? Entrar numa rodinha, uns catiripapos, depois ninguém lembrava de nada. É, meu amigo, eu sou do olho por olho, dentro por dentro, não tem da outra face não. É brincadeira, viu gente? Olha, atenção galera Timbu, olha aí a novidade na tela. Pintou bolinha, tem novo reforço chegando nos aflitos. O atacante colombiano Raiva Negas. Ex-independente de Medellín, Onsecaldo, CSA, é o novo jogador do Nauta para 24. Aí o Nauta não bota o esporte, né? Eu acho uma besteira isso, tinha que ter botado. É, no fim do vídeo eu digo o que é que eu acho dessa contratação do Nauta. O Nauta agora que pode ter Raiva Negas e o Bárcia. Dois ex-esportes no seu time para a temporada de 24. Eita menino. Bom gente, agora para a torcida do Santa Cruz. Eu convidei o Moisés Oliveira, repórter da Transamérica, para fazer um balanço completo do Santa Cruz para a galera tricolor. Eu estava devendo esse balanço completo. Mas como ele está todo dia lá no Arruda, nos treinamentos, ninguém melhor que ele para fazer esse balanço aí entre tantos repórteres que cobrem o dia a dia do Santa Cruz. Então, presentinho aí para a galera do Santa se atualizar. Na tela! Olá, amigos do canal W.A. Repórter 100. Dizer que é um prazer estar participando com todos vocês. Ao amigo Wellington Araújo, meu muito obrigado. Eu me chamo Moisés Oliveira, sou setorista do Santa Cruz. Estou na Transamérica Recife. Olha, vamos destacar o Santa Cruz porque o Santa está se preparando para enfrentar a equipe do Altos. Pois é, o jogo acontece no dia 7 de janeiro. O Santa precisa vencer o Altos para avançar para a segunda fase da pré-copa do Nordeste. E rapidamente, o Santa vencendo o Altos vai enfrentar a equipe do CSA ou do Iguatu. Então, vencer o Altos é importante. E o Santa está se preparando. O técnico Itamar Chuli, que fez na última semana, foi a primeira semana, por sinal, de pré-temporada do Santa Cruz. Toda no Arruda, trabalho manhã e tarde, trabalho na academia e trabalho no campo. E esta semana, segunda semana de pré-temporada, o Santa começa o seu trabalho de fato no CT Ninho das Cobras. É que o Arruda já começou o processo de melhorias. E aí o Santa vai passar por melhorias no gramado, vai ter uma limpeza. O Santa também vai fazer um processo de limpeza no Arruda, nas arquibancadas, para, após essa limpeza, pintar. Então, você que é torcedor do Santa Cruz, você que não é, e você que acostumou a ver pela TV, ou até pelos relatos dos repórteres, durante as partidas do Santa Cruz, nesta temporada, que o gramado do Arruda é um tapete, era um tapete naquele momento, aguentando toda a pressão de chuva, esse gramado, esse tapete que vimos, a promessa é que em 2024, a gente comece a ver novamente esse gramado. E aí a questão estética também, pintura, limpeza das arquibancadas, o Santa Cruz está fazendo melhorias na sua academia do Arruda, tudo para melhorar o ambiente também para os atletas, e dar todo o conforto que eles precisam. E a gente sabe que o atleta precisa estar bem para render nos jogos, apesar que nem sempre é assim. Mas tem que ter um ambiente agradável para que esses atletas se sintam bem dentro desse ambiente. Então, o Santa Cruz está melhorando o seu estádio, está melhorando a situação estética também, porque, a hora em rua, você que é torcedor do Santa sabe, é pesado olhar para o Arruda hoje. É muito pesado. O Arruda está muito difícil. Então, vai ter aquela pintura, a limpeza, para quando abrir novamente, aí só deve abrir na quinzena de janeiro, porque o Santa faz o seu primeiro jogo do ano fora de casa. A estreia no Campeonato Pernambucano, que deve acontecer no dia 10 para o Santa Cruz, é muito provável que o Santa não faça esse jogo no Arruda, até porque o Santa não terminou entre os cinco melhores do Campeonato Estadual. Então, o Santa deve fazer um jogo fora de casa, ainda falta o adversário, até porque não saiu a tabela do Campeonato Pernambucano ainda. E é muito provável também, isso aqui é do achismo, que o CSA vença o Iguatu. E o CSA vencendo o Iguatu, o Santa Cruz vai fazer o segundo jogo, aí, claro, passando pelo Autos, vai fazer o seu segundo jogo fora de casa, novamente, na pré-Copa do Nordeste. Então, o Santa Cruz só deve, de fato, jogar no Arruda na segunda quinzena de janeiro. Ou até antes, se o Iguatu venceu o Autos, ou, perdão, se o Iguatu vencer a equipe do CSA e o Santa venceu o Autos, aí o Iguatu teria que enfrentar o Santa no Arruda. Mas é isso, então, o Santa, a partir de agora, vai fazer em sequência todas as suas atividades no CT N1 das Cobras. Ainda está utilizando a Academia do Arruda, mas a informação que tem é que, a partir da próxima semana, porque o Santa Cruz tem jogos amistosos que irá fazer, o Santa faça todo o seu trabalho no CT N1 das Cobras. E falando sobre os amistosos, o Santa Cruz faz um amistoso no dia 16, no caso, no próximo sábado, contra a equipe do Serra Branca. Por sinal, viu, gente, essa equipe do Serra Branca é uma equipe que está na primeira divisão do Campeonato Paraibano, uma equipe que tem muita grana, né, hoje é uma das equipes mais ricas, lá da Paraíba, né, uma equipe de empresários. Então, o Santa Cruz vai enfrentar esse time aí no amistoso. Um amistoso que provavelmente será três tempos de 30, mais um amistoso que um cara de treino, né, tranquilo, né, o Santa vai encontrar o Ranieri, que hoje é treinador de lá, o Jadson, que não renovou com o Santa Cruz, foi contratado pelo Serra Branca, o mesmo está lá, o Anderson Paulista, que é o volante, enfim, o Santa Cruz vai encontrar atletas que já passaram pelo tricolor. No dia 23, o Santa faz outro jogo treino, que esse jogo treino acontece no CT Ninho das Cobras, contra a equipe sub-20 que vai disputar a Copa Júnior, né, no ano que vem, caso a Copinha. Então, o Santa faz no dia 23, esse amistoso no CT Ninho das Cobras. E no dia 30, o Santa faz um jogo outro amistoso, esse amistoso aí com cara de amistoso mesmo, com a presença de torcida, a informação que eu tenho, que chega da Paraíba, é que vai ter ingresso para o torcedor poder comprar e comparecer no Amigão em Campina Grande para esta partida. É um jogo treino, e neste jogo treino contra o 13, no dia 30 de dezembro, praticamente vai ser definido ali, pelo Itamachule, o seu time, o seu time titular. Porque após o dia 30, o Santa Cruz só volta a entrar em campo, aí é jogo oficial, contra a equipe do Altos, no dia 7 de janeiro. Então, são três amistosos. O Santa Cruz contratou até o momento, deixa eu trazer aqui para vocês, foram 13 contratações. O goleiro André Luiz, os laterais, Totti, o Ellison e João Vitor, os meias, Caio Melo, Lucas Bessa e João Pedro, os atacantes, Tiaguinho, Matheus Matias, Willy Barbosa, Pedro Portoluso e João Diogo. O Santa Cruz também contratou um zagueiro, que é o Rafael Pereira, ele estava no Ituano, foram duas temporadas no Ituano, o Rafael Pereira tem 39 anos, é um atleta que já passou pelo esporte, já passou pelo náutico, conhece muito bem o mercado nordestino e agora vai defender as cores no Santa Cruz. Porém, ele ainda não trabalha com os demais companheiros, porque o atleta esteve na partida contra o Havaí, não entrou em campo, no momento ali pela Série B, última rodada, no dia 25 de novembro, ele esteve nessa partida, ele tem que ter aquele período de férias, então ele precisa ter esse período, cumprir direitinho e só deve se apresentar no Santa Cruz no dia 26 de dezembro. E há uma expectativa para que esse atleta já esteja também em campo contra a equipe do 13 no dia 30 de dezembro, que é o amistoso de fato que o Santa irá fazer. Então, se preparando, tá? O Santa está se preparando, continua no mercado em busca de mais dois zagueiros, um goleiro, um lateral esquerdo, mais um ou dois volantes, mais um atacante e um centroavante, então o Santa continua assim, no mercado, buscando reforçar. Tem encontrado dificuldades? Sim. Por quê? Porque o Santa tem um calendário curto, o Santa não tem toda essa grana, mas tem a vitrine que é o Santa Cruz. A camisa do Santa Cruz ainda é sim uma vitrine. Então, a camisa do Santa Pesa, você estar no Santa Cruz é uma vitrine. Então, essa é a ideia da diretoria, ter vendido isso para esses atletas. Claro, conquistar aí, um jogador que vier para o Santa Cruz, conquistando, avançando na pré-copa do Nordeste, chegando na fase de grupos, e no campeonato pernambucano, deixando o Santa com um calendário para 2025, com a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, e Copa do Nordeste, direto na fase de grupos, esse atleta vai ter uma vitrine muito grande. Então, o Santa Cruz é uma vitrine, é um grande clube do Nordeste, é um grande clube brasileiro, que está vivendo uma situação difícil, que está vivendo um momento muito difícil, mas que irá passar. Isso não vai ser eterno no Santa Cruz. Então, o Santa contratou até o momento, 13 jogadores já foram contratados pelo Santa Cruz, e a promessa é que, durante essa semana, mais nomes sejam oficializados pela diretoria coral. É isso, pessoal. Quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua paciência. Muito obrigado. Me chamo Moisés Oliveira, só repetindo. Sou setorista do Santa Cruz. E um abraço a todos no canal W.A. Repórter 100. Dizer que foi um prazer participar. E qualquer coisa, é só chamar que estamos por aqui. Um abraço, e até qualquer hora. Fui, galera. Abraço. Pronto, gente. Olha só que panorama geral do Santa Cruz você acompanhou aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Só não se informou quem dormiu. Vamos àquele pedido do like para impulsionar o nosso canal. Deixe o like. Quem não é inscrito, é meu convidado para se inscrever no canal. E aperte o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem esse QR Code que você pode. Gostou do vídeo? Então, ajuda o repórter. Qualquer valor será muito bem-vindo. O endereço do Pix está aqui na descrição. Eu vou dar a minha opinião. Vocês sabem que eu não fico em cima do muro. Olha. Raiva Negas é um jogador esforçado. E só. É a minha opinião sobre Raiva Negas. Eu estava cobrindo o esporte na época que ele estava lá. E é um jogador dedicado. Já é um veterano. Não é tão novinho. Não faz muito gol. É um jogador esforçado. Mas aí você pode me perguntar. Mas é para a série seu, Elton. Beleza. Tranquilo. Agora não esperem um artilheiro não. Então, foi uma contratação do Náutico. Pode agregar? Pode. Agora, a gente tem que saber o bolso do Náutico como é que está também. A gente não sabe a situação do velho Timbu. Então, para eu, eu, diretor, não contrataria. Contrataria o Bárcia. Mas o Raiva Negas não. Mas já que está contratado, vamos torcer aí para o Vanegas dar certo no futebol de Pernambuco. Uma coisa eu sei. Ele gosta do Recife. Ele gosta do Recife. Valeu, gente. Um grande abraço. Voltaremos com outro vídeo a qualquer momento. Com aquele panorama geral de esporte Náutico Santa. Pá, pá, pá. Todas as novidades para vocês aqui no canal. Eu só estava esperando uma notícia aqui para fechar esse vídeo. Mas a notícia... A notícia... É. Eu vou soltar logo essa notícia aí na tela. O esporte confirmou hoje, olha. Contrato renovado. O lateral filipino teve 50% dos direitos econômicos adquiridos e é do Leão até 26. Que sejam muitos anos de dedicação, conquistas e blá, 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 blá. É o que sempre acontece depois desses anúncios. Valeu, galera. Continua curtindo aqui o nosso canal. Saúde acima de tudo.